Esse assunto que eu, inclusive, queria me reportar, ainda bem que o colega Fabiano Contarato, assim, alertou. A notícia que o senador Fabiano alerta ainda há pouco, acabou de ser noticiado no jornal O Globo, com o seguinte manchete. PF abre inquérito para apurar vazamento de depoimentos sigilosos enviados à CPI da Covid. Senhor presidente, a Polícia Federal não abriu inquérito no caso precisa. Só abriu inquérito quatro meses depois, com a ocorrência dessa comissão parlamentar de inquérito. Senhor presidente, a Polícia Federal manda para cá depoimentos incompletos, depoimentos com suspeitas de edição, conforme foi denunciado aqui pelo senador Rogério Carvalho. O diretor-geral, o ministro da Justiça, que eu acho que o ministro da Justiça, senhor presidente, senador Renan, ele deve se chamar Anderson Torres. Não me consta que ele se chame Franz Gertney. Ele deve se chamar Anderson Torres e não Franz Gertney. Então, o senhor ministro da Justiça, no alvorecer dessa comissão parlamentar de inquérito, dá uma entrevista intimidando os membros dessa CPI, dizendo qual era a investigação que deveria ocorrer aqui, que tinha de investigar governadores, estados. Isso, senhor presidente, equipara-se a transformar a honrosa Polícia Federal em Polícia Política. Eles tenham claro, essa daqui, como já foi dito uma vez nessa comissão, nós ainda acreditamos que tem juízes em Brasília, como na Alemanha ainda se acreditava que tinha juízes em Berlim. Quando na Alemanha, dos anos 30 e 40, ainda se acreditava que tinha juízes em Berlim. Ainda tem juízes em Brasília. Essa insistência autoritária não prosperará. Não terá ninguém dessa CPI que será intimidado. Já disse uma vez, senhor presidente, não mandem notinhas para cá, podem castigar nas milícias digitais, podem fazer as milícias reais atuarem, podem querer agora transformar a honrosa Polícia Federal em Polícia Política, não nos intimidarão. Essa investigação vai descobrir quem foram os responsáveis pela roubalheira, que condenou 558 mil brasileiros, mais de meio milhão a morte, roubalheira no Ministério da Saúde. Então, senhor presidente, que esta comissão parlamentar de inquérito notifique, comunique à presidência do Congresso Nacional para que sejam tomadas as providências devidas contra o senhor ministro da Justiça, contra o diretor-geral da Polícia Federal, por ferir o artigo 4º da Lei nº 1572, de 1952, que diz, constitui crime, tentar intimidar, tentar impedir o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Salta os olhos, senhor presidente, que este inquérito, outros inquéritos com rabalheira no Ministério da Saúde não é aberto. E salta os olhos, este inquérito ser aberto logo depois, o senador Marcos Rogério, nesta comissão, ter falado de eventual vazamento. Salta os olhos, não é essa Polícia Federal que honra o país. E eu tenho confiança na Polícia Federal, nos bons delegados, nos bons agentes. O governo de Jair Bolsonaro vai acabar. Vai acabar e vai deixar marcas, tristes e inteleves na vida nacional. Mas ele vai acabar. A Polícia Federal e o Brasil ficarão. E nós, desta comissão, não aceitaremos a utilização política para tentar intimidar o funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito. Nós tomamos...